Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, saia o mais um aqui da série Os bizarrões galera, esse homem verde, verde de piero, olha só, muito feio galera, é o Hulk, sei lá, só se for aquele como né, Hulk magrelo Olha só, e é o nariz do bicho, Pinóquio, vou tá pegando aqui, beleza galera, vou tá deixando o link na descrição do vídeo Beleza galera, descrição do vídeo é embaixo do vídeo ali, beleza, clica ali, ali está a descrição do vídeo Certo galera, galera, então é isso, todos os links que você precisa descrição, meu discord, descrição, meu canal secundário, canal da Lê Meu grupo do Roblox, entra lá no grupo do Roblox, porque eu vou fazer live futuramente, entra lá e forçou tudo Vai dar bom hein galera, galera faz espaço pra estar ajudando o Japinha aí e se ajudando também a receber todos os conteúdos Que é o que? Se inscrever, deixar o like, compartilhar, beleza? Comenta, assim o YouTube vai ver que você gostou desse vídeo E vai mandar os próximos vídeos, beleza galera? Galera, então é isso galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau